O lugar que fui criado, o lugar que fui criado para Raimundo Caetano e para Zé Galdino. Cinco minutos, palma para a dupla que é extraordinária. No lugar que eu fui criado desde o tempo de criança que está meu primeiro sonho e minha primeira esperança que o tempo escondeu dos olhos, mas não tirou da lembrança. No lugar que fui criança mimada por meus avós de mamãe não vejo a face, de papai não ouço a voz que o destino encarregou-se de separar todos nós. Com muitos anos após lembro o meu primeiro abrigo e eu acho que a minha alma ficou lá com o meu umbigo só não ficou a saudade que essa eu carrego comigo. No lugar que eu tive abrigo cheio de sonho e quimera o açude foi embora, a casa virou tapera Pai na roça era uma fera e a nossa casa mantinha Eu comia e me vestia sem perguntar de onde vinha e nem me queixava de velho porque velho isso eu não tinha No lugar que eu ia e vinha do açude com meus manos A saudade me tormenta arrebatando meus planos como um marujo perdido nas embarcações dos anos Lá estão meus desenganos, meus muitos sonhos perdidos E os primeiros madrigais cantados nos meus ouvidos Prelúdio de voz materna que acalma e recém-nascido No lugar que meus ouvidos ouviram o galo bem cedo Não tem casa nem cocheira, roçado nem arvoredo E o silêncio é tão grande que só em fala faz medo Eu saí de casa cedo deixando mamãe querida Mas juro que até na hora do adeus da despedida Eu não sabia direito o que queria Davi No lugar que a minha vida foi alegre e sorridente Hoje a caipora subia de um jeito tão diferente Como quem quer reclamar se sentindo falta da gente O passado e o presente se encontram no meu colchão Quase toda noite eu volto no trem da recordação E um chá de doces lembranças acalma meu coração No lugar do casarão que eu vivi a mocidade Sonhando com o futuro pensando em prosperidade Fiz plantação de esperança e o que colhi foi salvagem Seria bom se nós passássemos a noite ouvindo uma cestilha extraordinária dessa Tão bonita Com 300 reais no meu salário Tá difícil demais ser cidadão Com 300 reais no meu salário Tá difícil demais ser cidadão Com 300 reais de mês de mês nem preciso dizer que a crise é séria E eu ganhando um salário de miséria E obrigado a cumprir todas as leis Se roubar pra comer vou pro xadrez Se pedir os mais ricos não me dão E como as leis são criadas por patrão Sempre findam ferrando o operário Com 300 reais no meu salário Tá difícil demais ser cidadão Eu só voto pensando no melhor Mas o voto que eu dou não vale nada Se a vida já era perturbada De uns meses pra cá ficou pior Onde tem um milhão tem ao redor Quinze ou vinte querendo esse milhão Pra concharro, propina e mensalão Presidente, ministro e empresário Com 300 reais do meu salário Tá difícil demais ser cidadão Me obrigam viver com honestidade Num país onde há fraude nos leilões O congresso entupido de ladrões Protegidos por leis de imunidade A riqueza pagando impunidade E a pobreza a merced da corrução E a justiça não pune Tem razão também mama nas tetas do erário Com 300 reais no meu salário Tá difícil demais ser cidadão No país que existe roubalheira Que ninguém sente dó da fome alheia Tem pastor carregando mala cheia E cueca servindo de carteira Um senado caindo na poeira Uma câmara lotada de ladrão E se o PT não sair desse porão Se outra vez eu votar, vota ao contrário Com 300 reais do meu salário Tá difícil demais ser cidadão Como eu posso viver dignamente Se os impostos que eu pago à Previdência Vão para a mão dos ladrões da consciência Incluindo ministro e presidente Senador, deputado e muita gente Que jamais viu um calo em sua mão No elenco do show da exploração Só existe lugar pra mercenário Com 300 reais no meu salário Tá difícil demais ser cidadão Minha pobre cabeça não sossega Vendo as contas crescendo no papel Sem poder pagar certo o aluguel A farmácia, a loja e a bodega Quando eu falo emprastado O patrão nega Quando eu peço um aumento Ele diz não Já senti tanta raiva do patrão Que deixei de ser bom funcionário Com 300 reais do meu salário Tá difícil demais ser cidadão Já recebo salário Imaginando pra que diabo é que serve Essa porqueira No passado ainda dava pra uma feira Hoje nem pra metade está mais dando Tô no SPC de vez em quando Quando atraso demais a prestação Como eu devo pagar sem condição E como posso passar sem crediário Com 300 reais no meu salário Tá difícil demais ser cidadão Com 300 reais de mês Meu caçula criou-se desnutrido A mulher tá tomando comprimido Todo mês evitando a gravidez Quando almoço um dia passo três Sem arroz, sem farinha e sem feijão Já não tô saqueando carne e pão Porque temos regime carcerário Com 300 reais no meu salário Tá difícil demais ser cidadão Quando eu muito recebo é 10% Ou uns 20 reais sobre o que eu ganho E a quadrinha ainda fala que eu me banho E se der mais vai quebrar o orçamento Só que antes de dar um misero aumento São seis meses de briga e discussão Um afirma que pode, outro que não E eu calado esperando feito otário Com 300 reais no meu salário Tá difícil demais ser cidadão A política Brasil está no nível Que até ser patriota é vergonhoso Se tornar assaltante é perigoso Ser fiel e honesto é impossível Deveria ficar inelegível Quem roubasse o dinheiro da nação Mas as leis estão dando proteção A corrupto, ladrão e salafrário Com 300 reais no meu salário Tá difícil demais ser cidadão Apresentação extraordinária De Raimundo Caetano e Zé Galdim